Fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Tentinho Madrô mais uma vez através do canal do Tio Jackson trazendo aí pra vocês mais um vídeo de Horizon Forbidden West Deixa eu mexer aqui no fone para deixar o som mais pro jogo e menos pro chat Bora lá, vamos continuar, é isso aí Vamos lá, o que eu preciso fazer? Estou em Minéria Missões, Tarefas, Atenas, nível 32 Ah, isso aí é difícil Meu Deus do céu, cara Vamos lá, vai até o acampamento dos Karja do Crepúsculo Boa Vamos lá então Salve Giba, beleza? Giba tá sempre com a gente aqui todo dia, o tempo todo Não importa o jogo, ele tá aqui com a gente Deixa eu só baixar aqui E aí Giba, beleza meu mano, tranquilo? O que que você quer? Isso aqui não é uma festinha não, Nora As coisas não estão fáceis Tá bom Tendo a pé pra não gastar fogueira, pessoal Mas eu também posso ir De De, 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 de Sabem que tem coisa rolando Arete, vamos de Arete Opa De, 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 de Meu Deus, que gráfico maravilhoso, gente Olha isso É doido, cara Olha isso Ué Ahem Ahem Caramba As pessoas estão sendo atacadas Ei Ei Você é aí Não vai ajudar? Não é problema Eu Mas tô aqui pra Enviar as coisas Vai se proteger Eu cuido do resto Vai Vai, Lokas Eu ajudo a Nora Vai Vai E aí Ai Vai E aí E aí E aí E aí Tá bom, Nora. Vamos ver então o que você sabe fazer. Preciso disso. Falei com a refugiada, cara, já. Agora a armadilha. Falei com a refugiada. 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 Tímida. Entendo perfeitamente, mas ele tem cabangas. Logo, logo ele vai vir com um bando inteiro. Savohar vai me salvar. Sempre salva. Só precisamos esperar mais um pouco. Não há mais tempo, Lokasha. Vocês precisam arrumar suas coisas. Nós não vamos deixá-lo. Nem vamos permitir que atrapalhem a meditação. Bom, eles vão tentar. Vocês são Karja da Sombra, não? A gente é a Ordem do Crepúsculo. Qual seria a diferença? Quando o usurpador Avad matou o pai dele, fugimos com os Karja da Sombra para pôr do sol. Nossas vidas lá eram difíceis. Savohar viu nosso sofrimento e nos elevou e protegeu dos clérigos corruptos e falcões sem coração. Quando aquilo acabou, Savohar nos tirou das terras da Sombra. A longa noite se encerra. E o sol poente nos levará à salvação, ele disse. E assim ele nos batizou a Ordem do Crepúsculo. Viemos para o Oeste em busca de vida melhor. E não voltaram para Melidiana. Avad é patricida. Não seremos súditos de alguém como ele. Nós temos que andar no Crepúsculo até o novo lar. Savohar vai nos guiar. Aham. Vai, Su. Olha só para vocês. As máquinas quase exterminaram seu povo e os capangas Osseran estão de olho só esperando para atacar. Vocês correm perigo aqui. Precisam pegar o Savohar e partir. Essa situação é a pior que nós vivemos. Eu sei que não podemos ficar aqui. Só que sem Savohar de guia, eu não sei. Me deixe subir. E eu vou convencê-lo de que é hora de partir. Mas a meditação... Se ele ainda não recebeu a visão, ele não virá. Me deixe ao menos vê-lo. Se ele está lá em cima... Sim. Sim. Acho que isso faz sentido. Por favor, tome cuidado. A trilha até a torre está desmoronando. Savohar é forte, mas a escalada não deve ter sido fácil. Eu imagino. Ela é com a gente mesmo. Deixem a Nora passar. Deixem a Nora passar. Pelo jeito, é melhor eu subir. Sim. Obrigado a você que está nos assistindo, que está nos seguindo, que está curtindo nossos vídeos aí, beleza? Continuem sempre nos apoiando. Somos o canal do tio Jack. Use o nosso código na loja do Fortnite, Jack e Ima. Parte da escada. Locá já tinha razão. A trilha está em mau estado. Parece recente. Deve ter sido partido quando o Savohar subiu. Deve ter sido partido quando o Savohar subiu. Aí, ó. Ela é fera, hein? Por que isso aqui, para eu ainda não perder? Aposto que um tintureiro aproveitaria isso. É, também acho. A Zilda. Pule X contra a superfície Depois aperte B para pular na parede Aqui tem um vermelhinho, olha Não Quero pegar a parada Dama Escalarte Aqui, olha Toda a meia-noite A escada deve ter sido partido depois que o Savo Har subiu Preciso subir de outro jeito Opa, vai morrer Opa, vai morrer Opa, vai morrer Acho que é lá que ela tem que ir Uma ponte quebrada Acho que consigo saltar até o outro lado Segue Quanto sangue Será dele? Opa, vai morrer Ela morreu, mano Olha lá Pessoal, só ignora aí o barulho do liquidificador, beleza? A janta está sendo feita Ela é a melhor cozinheira do mundo ali Máquinas Máquinas Nossa borrada de ter passado escondido Posso passar escondida por elas Opa, vai morrer 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 Tchau, tchau. 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 Acho que acabou. As pilhas boas aqui, hein? Tchau. Tchau. Boa, boa, boa. Continua entrando, continua nos assistindo, continua nos seguindo, compartilhando. Tchau. 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 Vamos lá. Vamos lá. O Aserang estava vigiando os refugiados, deve ter ido buscar o Tolland. Preciso tirá-los daqui antes que ele volte. Parece ser uma espécie de lente. Vou guardar pra depois. Pronto. Com o valor desse coração, a Ordem vai conseguir abrigo. Alimento e roupas limpas também seriam uma boa ideia. Savorrar? Como você está? Preciso voltar pra lá. Morreu. Morreu. Caramba. Você fez o melhor que pode. Descanse em paz. Vou garantir a segurança do seu povo. Preciso avisá-lo, caixa. E dá o coração da ave, tempestade. Gostoso, né? É bom. Caramba, velho. Eu... Eu morreu acreditando naquilo que... Estou bem dura, né? Estou guardando... ... Estou guardando mijn mondiaux. Não se tem mudança Sai logo da frente Não É o toalante E seus capangas Eu sou do bem Então vou dar mais uma chance Pra vocês sumirem da minha frente De uma vez Você não passará, Ulceram Se escolher violência É por conta de sua consciência Claro que os caras já tinham que dificultar O que podia ser fácil Beleza Ouviram Usem a consciência de vocês Espera aí, toalante Você de novo? Escuta Minha paciência está no limite Eu derrubei ave e tempestade As peças são minhas Não importa quem esteja no meu caminho Selvagem snora ou caixa da sombra nojento É tudo meu Bom, se não me engano Quem chega primeiro pra coletar peças Pode ficar com elas É a lei E nesse caso Fui eu Não tô certa Regou o coração Eu atirei na máquina Eu Não tô certa Ela tá certa, chefe Mérgalo, cala a boca Beleza Parabéns Parabéns Uhum Nem preciso daquelas peças Mas essas pessoas Vou precisar de muita ajuda Beleza, gente De volta pra Minéria Quero uma cerveja Elói Obrigada De novo De nada Toma esse coração Use-o pra comprar comida Roupas Abrigo pro seu povo Quem sabe até terra Pra construir um novo lar Eu Isso Savohar tem que tomar essa decisão Não Lamento, Lokasha Savohar não vai voltar Ele se foi Sei que é difícil Mas seu povo Precisa de um líder Vá pra Minéria Fale com a Forjadeira Petra Dê o coração da máquina pra ela Ela vai cuidar de você E do seu povo Até que possam se restabelecer Achar seu caminho Vou fazer o melhor, Elói Que opção eu tenho? Aqui Aceito É pouca coisa Espero que te ajude De alguma A Minéria, então Boa Terminamos aí Mais uma missão, pessoal Voltamos lá Com a missão inicial De ir à Ocasia Meu negócio tá bom Missões principais Tá aqui Tarefas todas concluídas Para Papapá 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 Os presabravas Vamos lá Vamos lá Nos presar bravas Encontro a origem Dos presas bravas Além de Ocasia Talvez irá Ocasia Seja Vamos lá Tá bom Pessoal Vou dar uma pausa Na transmissão Aqui Beleza Daqui a pouco Eu tô de volta Vamos jantar Um Tchau Tchau E aí E assim ficou pronto.